Não, 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 é só uma noite nova, nem honra a São Sebastião. E chegamos hoje ao último dia de nossa novena a São Sebastião, e hoje o meditamos como São Sebastião, o Soldado da Esperança. Iniciemos rezando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos fulgula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai misericordioso, desde o último dia da novena, em honra de vosso glorioso mártir São Sebastião, pedimos, por sua intercessão, que nos torneis mais generosos e disponíveis para servir a nossos irmãos. Com a vossa graça e ajuda, queremos trabalhar pela salvação das almas, por Cristo nosso Senhor. Amém. E neste último dia da novena, ouçamos agora um versículo do livro do Apocalipse de São João. Não tenhas medo daquilo que vais sofrer. O diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para pôr-vos à prova, e passareis pela tripulação durante dez dias. Se fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Este versículo do livro do Apocalipse de São João, é um versículo que foi dirigido à igreja de Esmirna, mas também que serve a nós. Fala da perseguição. São Sebastião, ele sendo cristão, mais tarde foi entregue como cristão, e então preso. Mas não perdeu a sua esperança. Por isso, então, ele entregou a sua vida, e morreu por causa de Cristo. Exatamente porque tinha esperança no coração. Imaginemos que ele, preso, tinha a oportunidade de se livrar da prisão, se negasse a Cristo. Mas ele não negou Jesus, porque trazia no coração a esperança do céu. E sabia que mesmo que fosse morto este corpo, sua vida pertence a Cristo. E é esta, a esperança cristã, que nós trazemos no coração. E por isso, pode vir tribulação, podem vir dificuldades, pode vir até a morte, mas nós temos esperança de que a morte não é a última palavra, de que o Cristo é, de fato, a nossa meta final. Que nós saibamos perseverar sempre na esperança, como fez São Sebastião, o soldado da esperança. Vamos agora com você, elevar nossas súplicas, neste último dia da novena, rezando com você e por você. Ó glorioso mártir São Sebastião, exemplo vivo de fé, caridade, fortaleza, lealdade e fidelidade, alcançai-nos de Deus, a graça de acolhermos com alegria as adversidades da vida. Queremos a vosso exemplo, abandonar os ídolos deste mundo e servir somente a Deus, nosso único e verdadeiro Senhor e Rei. Conhecendo o vosso poder de intercessão junto de Deus, humildemente, vos pedimos a graça que tanto desejamos. a fé, caridade, a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus. E males do corpo e da alma Tudo segundo a vontade de Deus E para a minha salvação O Cristo nosso Senhor Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas perdoai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sua esposa e as minhas mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Viva a sua esposa e o Filho E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém São Sebastião Soldado da esperança Rogai por nós E assim chegamos ao final Desse último dia da novena de São Sebastião Que bom que você perseverou conosco Nesta batalha espiritual A novena ficará disponível neste canal do Youtube Padre Alex Nogueira Sempre que quiser Poderá rezar conosco Que Deus Todo-Poderoso Te abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Viva a paz e na alegria Amém